Acho que talvez o último assunto que eu queria bater com você aqui, e é uma parada que estávamos conversando com o Cortella há pouco tempo sobre isso, que é sobre a questão de liberdade de expressão. A gente está vivendo esse momento, desse debate muito grande do que é a liberdade de expressão e como a gente consegue conviver com esses... O que é um discurso, o que é conviver com discursos e quais discursos a gente não permite, permeia ou deixa rolar. Como é que você vê hoje a questão da liberdade de expressão no ambiente que a gente vive? Na internet, conectado, múltiplas opiniões. Eu acho que da mesma maneira como o processo de desenvolvimento da ideologia foi tornando cada vez menos permissivas coisas como racismo, homofobia, machismo, etc. Isso acontece também nesses espaços. Eu acho que é um processo de tensionamento, mano, sabe? Porque o mundo não é o mesmo que era há 25 anos atrás ou há 30 anos atrás, tá ligado? Então as coisas que de alguma maneira possuem alguma validade ou alguma legitimação social, popular, coletiva sendo montada ali, hoje em dia não tem mais, né? E tipo, ah, nos anos 90 o machismo do programa do Gugu era aceitável? Não, não era aceitável. Só que a percepção coletiva disso era outra, porque não existia um debate acerca disso. Então, tipo, eu acho que esse processo da gente encarar, né, essa possibilidade da rede social de dizer tudo que a gente pensa, né, e a rede social ser uma plataforma pra isso, mas uma plataforma, Edson, mais ou menos, né? Porque a rede social, ela vai, ela é, né, lembrar que a rede social é uma empresa. Ela vai impulsionar aqueles discursos, aquela mecânica que vai dar mais lucratividade pra ela. Se você posta qualquer conteúdo, meu canal no YouTube, denúncia, está em Shadowban. Você joga lá, você procura Gustavo Galifato, você encontra, história cabeludo você encontra, mas história cabeluda você não encontra. Por que não? Porque existe uma restrição a determinadas formas de discurso. Então, tipo, essa liberdade de expressão plena em absoluto, ela é uma falsidade, né, por si. Porque, tipo, se a gente pensa num discurso que vai normalizar o fascismo, que normaliza uma mecânica de opressão, que normaliza isso, ele não pode ser dito. Ele não pode ser dito, não porque ele é feio, bobo e chato, né, mas porque aquele discurso, e essa questão, um discurso, Edson, nunca é só um discurso. Palavras nunca são só palavras. Palavras tem ação prática na vida das pessoas, tá ligado? Então, uma pessoa, ela é impactada pelo discurso. Ela é impactada pela forma como aquilo é falado e como ela recebe aquilo. Então, o discurso, ele molda as pessoas e molda a forma como elas vão agir e como elas vão pensar. Muitas vezes, essa perspectiva da liberdade absoluta de expressão, dizer o que eu quiser, né, sem ter nenhum tipo de consequência, é uma perspectiva, de novo, né, muito individualista. Do tipo, pô, eu posso falar o que eu bem entender, porque o podcast é meu, porque eu faço o que eu quiser, e você passa a não se enxergar mais como parte de uma coletividade, de uma coletividade que está pensando naquela sociedade, que está pensando naquele mundo, que está organizando aquele processo, tá ligado? Então, acho que, tipo, a liberdade de expressão nesse sentido, ela também é uma coisa que vai apresentando essas contradições, esses tensionamentos, né? A gente tem esses casos mais recentes, né, de grandes podcasters aí que foram cortados por ações judiciais, e a gente pode até questionar muitas vezes a... Como é que é o nome? Esqueci, perdi. Legitimidade? É, não diria legitimidade, mas... Jurisprudência? Não sei. É, não, não é bem isso, mas é uma certa... Um certo bonapartismo. Não saberia dizer num outro termo, mas é uma coisa meio de... É, se colocar ali como uma força toda poderosa, que tem tanto poder, porque o judiciário também é uma ferramenta burguesia. É, é que o caso, por exemplo, do Monark, ele é um caso muito específico, porque ao mesmo tempo o maluco fala muita merda, muita merda, é difícil você não falar que, pô, o STF também é uma coisa que é complicada, né, de você entender os meandros do como funciona, sabe? Sim, é uma instituição que foi feita para o povo não acessar. É, e isso é perigosíssimo dentro de uma sociedade do tipo, pô, tem esses caras que estão isolados, não foram eleitos, estão acima de tudo e às vezes é conveniente algumas atitudes deles, você olha e fala, pô, isso é legal, e às vezes algumas senhoras falam assim... Interesse de classe, né? Eu acho que o caso do Monark é um caso muito sintomático, porque o... Mano, eu enxergo muito um processo de... Ficar bubleble? É, além de ficar... Ficar a piroquinha das ideias, é foda. Eu acho que o Monark se perdeu em si mesmo. Ah, não, isso é foda. Eu acho que ele se perdeu em si mesmo, nesse sentido de... É... Ele nunca fez uma autocrítica. Tá ligado? E tipo, eu acho que assim, a gente faz merda na vida. A gente faz cagada, tá ligado? A gente, com certeza, já disse coisas ao longo da vida que a gente se arrepende ou olha hoje com outro olhar e pensa, caralho, como eu fui burro, né? O que me pega, no caso dele, é essa perspectiva ultraliberal dessa liberdade de expressão, que é, eu posso falar o que eu bem entender porque é a minha vontade de falar. Então, basicamente, o cara pega toda uma coletividade, uma convenção coletiva que é estabelecida entre as pessoas, né, de alguma maneira, como algo normal, por assim dizer, e joga no lixo. Por quê? Porque é uma pessoa que tá completamente ali, transtornada em si mesma, né? Não é à toa que eu acho que os negócios que ele falou mais recentemente, né, que ele não tá preso porque a China e a Índia não querem... Mano, isso não é o exemplo máximo disso, de que a pessoa se dá uma autoimportância tão grande, mas tão grande, que ela não consegue ter a sensibilidade de perceber que ela erra, que ela pode errar. E tipo, e ele errou várias vezes, e essa é a questão, tá ligado? As pessoas erram, mas a gente consegue... como que a gente prova que a gente... que a gente melhorou, que a gente mudou, pela nossa prática. Não adianta nada eu falar, eu mudei, foi mal, tava doidão. Não. A gente consegue atestar a nossa mudança, a nossa forma de existir, quando a gente põe isso em prática. Porque falar, falar a dor, passa mal, né? Por quê? Porque o cara pode falar, 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 e isso não vai levar a lugar nenhum. Então, acho que é interessante a gente pensar essa dinâmica. Por quê? Porque eu acho que o Monarca é um retrato muito, muito exemplificante, né, de como essa pretensa ideia de liberdade de expressão, ela não leva em consideração todas as consequências em torno disso, né? Por quê? Porque o cara levava, muitas vezes, as pessoas que tinham discursos abertamente ali de extrema direita no programa. Tá ligado? E tipo... Pior, mesmo na época do Flow, teve racista que ganhou o palco. Então, e tipo... Cara que fazia piada racista, fazia comentário racista, tinha canal racista, que foi necessário uma movimentação... Nem sei se você deve ter acompanhado esse caso aí, uma movimentação de uma comunidade gamer gigantesca pra conseguir expor o que o cara tava fazendo de racismo. Era o cara do meu... É, do Xbox. E, pô, foi presenteado com a participação num podcast enorme. Então, aí é foda, né? Uma apresentação gigante no meio da pandemia. Aí é uma coisa que é... Pô, vamos ter a liberdade de expressão de confrontar ele ao vivo. Virou o melhor amigo do maluco. Tava tomando um cafezinho e trocando ideia. É, e assim, né? Eu acho que é um pouco dessa falsa ideia de achar que essa liberdade de expressão, ela pode condicionar as pessoas a uma melhor consciência das coisas. E não, mano. Não, porque a gente tem que lembrar que o que as pessoas dizem, isso é veiculado e impulsionado de alguma forma. Tá ligado? Ou será que é uma grande coincidência que a gente tenha organizações que são ideologicamente muito próximas de extrema direita, que tenham canais que tenham crescimento vertical, e que quando a gente joga alguma coisa na busca, aparece esse conceito definido por aquele site de direita ou por aquele portal de direita. Essa liberdade de expressão, esse acesso à informação, ele é atravessado pelos interesses econômicos dos grupos que controlam essas paradas. É só a gente lembrar... Você lembra do caso da Cambridge Analytica? Sim. Do Facebook? Isso é bizarro. Isso é bizarro. Tipo, então é isso, sabe? A informação, ela tá cerceada por esses processos e assim. Você recebe vários avisos, né? Pra você parar e tal, pra você... Meio que, cara, vai dar merda isso. E tipo, você está no estado burguês, né? Você vai operar pela linha da lei burguesa. Mas você acha que exista... E aí, de novo, advogado do diabo, assim, tem essa questão... Uma frase que o pessoal de direita adora falar também. Existe uma patrulha hoje do que você fala? Que persegue? Sempre existiu uma patrulha, Edson. É que essa patrulha hoje, ela... Essa patrulha da fala, né? Do diálogo, da expressão, da informação... Ela sempre existiu, só que pro outro lado. Porque senão os discursos comunistas, por exemplo, não teriam sido perseguidos. E não teriam sido silenciados ao longo da história. E existe mesmo uma patrulha hoje em dia que caça as coisas que se fala. Eu acho que existe uma galera que vai, enfim, né? De formas muito desonestas, desenterrar coisas, assim, tal, né? Eu acho que isso acontece. Mas sabe por que existe uma patrulha, Edson? Porque as pessoas passaram a ser mais conscientes. Elas são menos tolerantes a essas coisas. E tem que ser menos tolerante. Tá ligado? Pô, você vai falar que o cara... Aquele velho papo. Ah, eu não entendo nada. Eu sou só um menino, né? Tipo, ah... Eu ouvi muito isso, né? Com relação ao monarque, por exemplo. De que, ah... Mas ele é um cara bacana. Ele é um cara legal e não sei o quê. Falei, cara... Não é... Não é ver que o cara é um mano legal no churrasco. Né? Nesse ambiente. É um homem adulto. É um homem adulto que tem que ser responsabilizado pelo que diz. Como muitas pessoas são responsabilizadas, muitas vezes, por coisas que sequer elas dizem. Como isso sempre acontece. Então, porra... Se o cara vai ter uma posição de merda, ele tem que ser responsabilizado por isso. E foda-se, bicho. Por quê? Porque isso faz parte do processo de crescimento e de desenvolvimento social. Isso faz parte do processo de superação das questões históricas. É essa linha do confronto, tá ligado? É essa linha da gente pensar que... Se... Sei lá, né? Se essas pessoas não são confrontadas, se elas não são combatidas, eu acho que é um termo até um pouco exagerado, mas eu acho que só para fins pedagógicos, né? Se a gente não consegue prestar esse combate, esse processo, isso não avança. Porque se a gente não tivesse essas patrulhas, essas questões... Pô, quantas questões de opressões estruturais teriam passado em branco? Quantos casos de assédio, de racismo, de exploração, não teriam sido só... Ah, aconteceu, né? Ah, que pena, né? Então é uma contradição, né? Isso gera outras questões. Isso gera outros problemas. Isso gera outras dinâmicas. Mas é um processo de desenvolvimento, né? Conforme as pessoas vão avançando na sua consciência. E avançando na compreensão de que se elas não se manifestarem, isso não vai ganhar corpo, a história é assim. Isso é um processo de avanço, de superação, tá ligado? E é isso. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é um pouco... Vou falar um pouco menos tolerante ao racismo. Um pouco menos tolerante ao machismo. Um pouco menos por quê? Porque a gente não tem ainda instrumentos políticos, instrumentos estruturais que possam combater isso de fato. Porque isso passa pelo combate à opressão do trabalho, à pauperização do trabalho das mulheres, ao combate ao trabalho doméstico não remunerado, etc, etc, etc. São todas questões que andam meio juntas, né? E por vezes a gente pode até se deparar com esses discursos que têm uma perspectiva mais liberal, né? Nessa perspectiva mais com a preocupação de lacrar, né? De mostrar tal. E é isso, né? Acontece. O negócio que acontece e é parte desse processo, é parte dessa contradição. Qual que é a nossa ideia? É a gente lapidar isso, né? É a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham a observação de como esses fenômenos operam e de como elas podem se posicionar melhor diante dessas questões, né? Porque, pô, sei lá, qual que é a eficácia política se eu só realizar um apontamento de dedo pra um trabalhador ou pra alguém e dizer que essa pessoa, ela é racista nesse sentido moral, tá ligado? Tipo, ah, você é um fascista. Isso leva até a um outro problema, né? Porque hoje em dia, se você chama tudo de fascista... Nada é fascista. Exatamente, isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Porque se nada é fascista, então você naturaliza uma coisa gravíssima que é o fascismo. Eu acho que nem todo, nem todo quase... Não diria que todo trabalhador brasileiro que votou no Bolsonaro é fascista. Não acho. Eu acho que o Bolsonaro esteja nesse espectro? Eu acho que sim. Mas eu acho que as pessoas que estão nessa proximidade, não. É a mesma coisa. São trabalhadores que estão empobrecidos, desesperados e querem uma solução rápida. E aí esse discurso cai como uma luva, né? E se você acabou de assistir, foi um corte do nosso podcast com o Gustavo Gaiofato. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. E vou deixar aqui também um outro corte que você com certeza vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu.